Vamos ver sobre Tenka Online, e vamos pegar um aqui. Vamos ver, que esteja cheio. Esse jogo eu já jogo há uns tempos, mas essa é a primeira vez que eu faço uma live. O Tenka Online é basicamente um MMO, de um jogo que eu sei que você vai jogar com muitas pessoas dependendo da meta. Vamos esperar a carrega aqui, então ele tem, se eu já tenho bastão um ano, mais de uns anos, eu tenho alguns anos que eu jogo. Esse jogo basicamente tem vários tipos de jogo, PVP de time, captura bandeira e controle de pontos. Eu só não notei qual era, mas parece que é captura bandeira. Não está esperando descarrega. 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 Quanto foi. Quanto foi? Quanto foi. o pera no caro o 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 Vamos lá. 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 Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ae, alguém me destruiu. Tchau. 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 O que é isso? Tá bom. Vamo é filho, vamo! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, 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 vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, vamo lá! 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 Pô, não está destruindo? Iloquece... Ah, eu já vi, não sei... Carusei raiva com todo mundo! Recuperei a bandeira! Perdi mas recuperei a bandeira... Olá! O que é que está acontecendo? Oh, mãe, não toca, cadê a bandeira? Pode ouvir pela bandeira Pegue a bandeira O avião precisa usar a bandeira Aê, tinha a bandeira mais perto Ah Aê, tinha a bandeira Terceiro, vamos ver se consigo melhorar O avião precisa usar a bandeira 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 Obrigado, almas caridosas Aquelas almas caridosas ali estão me ajudando Oh, co-co Quase! Ah! 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 Não, a casa vai deixar lá em cima. Calma! É o maior pego aqui. Oito, vamos ver se é melhor. Melhorar. Ok. Ah! Não, não. A gente vai procurar a saída. Ah! Não, não. 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 Vai lá embaixo! Uuuuuh! Valente! Fala! 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 Auuu! Auuu! Opo! Sai! Uuuu! Auuu! Oloco, pareceu um burro! Ah! Você pensou que eu ia deixar de deixar livre, né? Oloco! 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 Aí, mano! Ah, quase! Vamos lá! Oloco! Tem que matar para bem? Pô! Legma assassina! Ninguém me protege! Eu devia estar na minha liderança! Eu não gosto disso! 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 Eu preciso de 3! Eu preciso de 3! 1... 2... 3... 3... Agora eu só preciso de um 100 pontos! Eu não gosto disso! 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 Vamos eliminar o concorrente! Acho que é melhor proteger essa vigila aí, por que, pelo jeito. Não, 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 não. 17 a 1 eu acho que eu vou deixar meu stance legal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tá legal tá legal tá legal tá legal tá legal tá legal 23 a 1 pra eles é tá legal 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 Eeeh O lobo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 também posso comprar outra em baixo para tinta vou ficando, peraí até mais e que Deus até mais, até o próximo